E aí, galera! Beleza? Como... O que foi isso? Eu achei que você gostou. Vai. Como que vocês estão? Seu logo da cabeça. Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá como? Eu tô de boa. Tá de boa mesmo? Tá de boa? Muito de boa. E você, Jack? Como que você tá, Jack? Eu tô de boa. O Jack já tá deitando aqui, galera, no chão molhado da piscina. Esse cachorrinho aqui adora brincar na água, né, Jack? Falei se você não gosta. Ele gosta, galera. Vocês não sabem, o Pug, ele é uma raça que prefere frio. Prefere coisas geladas, tipo água, clima com neve. Ao invés daquele calorão, sabe? Aquele piso quente, aquele vento quente, aquele bormaço. Então, hoje, a gente vai fazer o seguinte. Hoje, a gente vai ensinar o Jack a nadar. A nadar não pode ser afogado, meu amor. Não vai deixar isso acontecer. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar ensinar o Jack a nadar. Vai entrar eu e a Letícia ali dentro da piscina. E a gente vai ajudar o Jack nessa, né, mano? Se caso, né, colocar ele pra nadar e ele não conseguir, a gente pega, puxa ele de volta. E não acontece nada com você, né, fera? Não vai se afogar, não, né? Ah, moleque. Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. Meu Deus. Eca, que nojo. Tipo, muita gente comenta que cachorro já nasce sabendo nadar. Eu acho que não. Eu acho que ele tem que dar uma treinada. Tipo, eu acho que ele pode até ter o instinto, mas de certa forma você tem que ensinar ele. Até porque se é um cachorro que mora na rua, ou então um cachorro que mora com outros cachorros, e você vê ele nadando, certamente a mãe deve ter ensinado, né? Alguém ensinou. Mas como no caso do Jack, somos só eu e você, né, Jack? Vamos tentar. Vamos ver se vai dar certo. Bora, Jack? Vai dar certinho. E bom, se você gostou da ideia, já sabe, deixa o like aqui no vídeo. Vamos tomar bastante cuidado com você, né, meu amigo? Bagunceiro. Ô, bichinho bagunceiro, galera. E bom, só queria dar um aviso bem rápido. Pra quem não tem a camiseta do canal ainda, essa camiseta aqui, ó, você encontra no primeiro link na descrição. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Então, se você não tem a sua camiseta ou a blusa 021 ainda, vai no primeiro link na descrição e garante a sua, beleza? Bom, bora lá então. Vou entrar aqui na piscina. Vamos nessa, Jack. Jack. Foco na missão. Vamos, Jack. Bora, Jack. Vai, Jack. Vai, Jack. Não, tá doida? Nem a pau não faz isso aí, não. Ele vai aprender a nadar. Ó, como ele ama comer meu cabelo, gente. Hã? Ele ama comer meu cabelo, ó. Ó. Ixi, meu amor. Come o cabelinho. Vamos, 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 vamos. Bom, chegou a hora de entrar aqui, Jack. Bora, Jack. Bora. Bora, filho. Vem. Vocês podem ver que ele fica louquinho na água. Ele quer ficar brincando, ó. Uou, quase caiu aí, hein. Ficou aqui. E aí, vamos nadar ou não vamos? Galera, se liga na hora que eu mergulhar pra vocês verem. Ele corre atrás de mim, ele vai lá do outro lado. Se liga, se liga aqui. Jack. Ah, tá comendo meu boné? Vem cá. Vai, Jack. Vai, Jack. Cadê o louco da cabeça? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Tipo, ah, eu quero. Eu quero, mas eu não quero. Com medo, Jack. Alá. Alá. Ele pulou. Ele pulou dentro da água. Ele pulou. Ele tá batendo as patas. Eu acho que ele já sabe nadar. Ele pulou. Mentira que ele pulou. Tadinho. Não sei, na verdade. Pulou ou caiu, será, galera? Eu não vi, porque eu tava rindo. E, rapaz. Eu acho que pulou. E, rapaz. Olha. Ah, meu Deus. E pelo jeito ele gostou. Ele gostou. Ele tá me lambendo aqui. Bom, agora vamos mostrar pro Jack. O Jack, pelo jeito, ele não afundou, galera. Olha, ele bate as patinhas dele Vamos ver se ele sabe nadar Ele não quer ficar junto comigo Parece que ele quer nadar mais Vamos ver se ele nada mesmo Também com essa pança que seu dono tem Você não conseguiu subir em cima, né Jack? É verdade Vem comigo Vem Jack Vamos ver o jeito que o Jack se sai Do nado aqui, galera Tá nadando, vai tá afundando Tá afundando Não pode afundar, Jack, tem que nadar Calma, 021 tá aqui com você, amigo Seu papaizão tá aqui Relaxa, relaxa, fica calma Vem, vamos ver, vou tentar fazer assim Você segura ele, larga ele Vou bater no palma pra ele vir até mim Será que ele vem? Vai, bate fogo então Vem Jack, vem Jack, vem Jack Vem Jack Ele não tá vendo Deixa eu ver Vou segurar ele pra ele não se afogar Calma aí, deixa eu dar uma calmada nele Calma E aí, mamã Você nadou na piscina, né? Você é um bichão e doido Vem Jack Vem Jack Vem Jack Vem Jack Vem Jack Vem Jack Eu acho que ele não pulou realmente Vem Jack Eu acho que ele não pulou Ele caiu Eu acho que ele caiu Ah, meu Deus Você não pulou, né Jack Você caiu, né? Pode falar Vem Um, dois, três e... Nadando, hein Jack Vai Jack Nadando Vem comigo Vem comigo Vem comigo, Jack Caramba, Jack Que bonitinho Tu é bom nadador, meu irmão O Jack é nadador Ó Já saiu Aqui, Jack Vem, Jack Ele tem que aprender a pular Ele gosta Vamos dar outro pulo Vem Jack Vem Vem, vem, vem Vem cá, Jack Vem cá, Jack Vem pular aqui, Jack Vem, Jack Vem pular Vem cá, Jack Vem Vem cá Vem pular aqui Vem, vem 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 Ah, meu Deus Ah, meu Deus Que de boas comendo essa GoPro Olha quem voltou aqui Pra você ir a GoPro, Jack Última nadadinha Vamos, Jack Vai, vai lá Pro louco da família Vai, solta ele Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Jack Vai, Jack Vai, Jack Eeey Vamos segurar o palco Pra não andar Por instinto Ele fica batendo a patinha ali Porque pelo jeito Ele já entende O jeito que funciona o negócio Só que pelo que eu vi ali Claro que ele vai nadando A traseira dele começa a afundar Sabe Porque o bichinho é gordinho A traseira dele começa a afundar E ele, tipo, vai descendo Sabe Agora tá mais de boa Olha Tô até na boia Tá dando uma boia Pra você, hein Vai, Jack 1, 2, 3 e... Vai, você tá nadando Você tá nadando Você tá nadando Opa, rapaz Opa, ele não tá afundando não Não tá afundando não Ó, ó Ixi Saiu Aê Se ele tocar Ele ia sair correndo Minha cachorra sai correndo E a respiração dele é É, é, é Eu pode ser assim mesmo, né Tipo É, tô assim mesmo Mais uma We are the champions O Jack Ele tá nadando Na piscina Uhul Meu cachorro sabe nadar, rapaz Olha isso É uma máquina de natação Vai, sai por aqui, ó Uou Aê Boa, Jack Maravilha Bom, galera Pelo jeito Jack tá sabendo nadar legal Agora a gente tem que tirar ele aqui da piscina E dar um banho nele E secar Por quê? Porque senão ele vai ficar fedido, mano Porque cachorro Vocês tem que lavar ele E tem que secar logo em seguida Porque senão ele fica muito fedido Muito mesmo Então vamos pegar Vamos sair daqui Vamos dar um banho nele Quer vídeo novo? Quer vídeo novo não? Duas horas depois Bom, galera O vídeo de hoje foi esse A gente conseguiu ensinar O Jack Todo poderoso A nadar Jack Jack já tava esperto Já nas batidas de braço, né Jack? Tá de parabéns Tá de parabéns Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Ah, gotoso Eca, que nojo Coitado Beijando ele a força Ele é um jovem ainda O estatuto do jovem cachorro Vai atrás de você Não, mas ó Ele nadou direitinho Agora eu só não consegui ver Se ele pulou Ou se ele, tipo assim Caiu Vamos ver no vídeo Se o Jack pulou Ou se ele caiu na piscina Mas de qualquer forma A gente já ensinou ele Um pouquinho a nadar, né? Pra ele ficar esperto Caso um dia ele precisar Ele vai saber Sabe de uma coisa também? A minha cachorra Quando, tipo, normalmente Ela entra na piscina assim A gente coloca ela às vezes Ela quando tira Ela sai correndo Ele não Ele fica, tipo assim Quero mais, quero mais Entendeu? E ó, olha o calor que tá Você acha que ele não vai gostar De entrar na piscininha? Ele gosta Bom, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um banho nele, né? Vou passar um secador de cabelo Pra ele ficar Zero de novo Porque ele tá tudo molhado Tá o cachorro molhado aqui E bom Vamos encerrando o vídeo por aqui Então se você gostou Já sabe Carimba o dedo no like Dá voadora no like, meu irmão Beleza? Segue nós nas redes sociais Beleza, galera? Bom, vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL